Estamos de volta e representantes do Movimento Brasil Livre de Arasatuba e Birigui promoveram ontem um ato de agradecimento às instituições públicas estadual e federal, além de comemorar o pedido de prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os manifestantes estavam com bandeiras do Brasil, buzinas e camisas nas cores verde e amarelo. A concentração foi em frente ao prédio da Justiça Federal do município e uma carreata foi realizada logo em seguida.